Me deixa? O que é, hein? Dona Jo? Ah? Minha tia Aurelina vem visitar nós. O que aquela peste está vindo fazer aqui? Gente, por que vocês têm tanto medo dessa mulher? Você também é parente dela, dona Jo? Deus, que me livre! A Aurelina, louca, só encontrava com ela nas festas de Natal. E se pudesse, não encontraria. Resumindo o que a dona Jo disse, minha tia Aurelina é um pé no saco do cacete. Gente, coloca os panos de prato dentro do forno, escreve o nome dela na vassoura, coloca atrás da porta e entrega para a Yansan. Ai, Jesus. Olha, eu quero distância de Aurelina. Fujo dela que nem Ferdinando foge dos afazeres de casa. Dona Jo? Você está vendo aqui seu recalque pairando no ar? Foi descarga-baço. Fofo.